Na escola? Bom dia, professora! Sinta aqui do meu lado! Bom dia, Maria Clara! Como você está elegante hoje, hein? Só hoje não, né, professora? Todos os dias! Uau! Que óculos lindo! E você tem scrunchies! Scrunchies! Eu vou sentar ali na outra cadeira, tá bom? Mas por quê? Ah, tá bom! Por que você está triste? Maria Clara, é que ninguém quer sentar do meu lado e nem brincar comigo! E eu não sei por quê! Eu sei o porquê! E já tive uma ideia! Jessica, eu posso ir na sua casa depois da aula? Mas é claro que pode, Maria Clara! Olha o sinal! Vamos! Claro, vamos! Vamos! Na casa da Jessica! Vem, Maria Clara! Entra, pode ficar à vontade! O que é isso? Uai, Maria Clara! É o meu quarto! Eu sei que é o seu quarto! Mas por que você não arruma ele? Eu sei lá, Maria Clara! Eu não sei nem por onde começa! Ah, entendi! Pode deixar que eu vou te ajudar! Sério? Você vai me ajudar! Mas por onde que a gente vai começar? É simples! Começamos pelo começo! Vem, vem! Começar pelo começo? Tá bom! Começa por aí que eu começo por aqui! Vai ficar muito bonito! Agora sim, Jessica! O seu quarto está arrumadinho! Sim, Maria Clara! Jessica, o que é aquilo ali? O que é, Maria Clara? Jéssica, por que que a sua escova está fechada? Por acaso você escova os seus dentinhos, hein? É claro que eu escovo, né, Maria Clara? Mas de um jeito bem mais fácil! Vem cá que eu vou te mostrar! Tá bom! Assim, olha, Maria Clara! Prontinho! Um sorriso brilhando! Jéssica, não pode! Você está fazendo errado! Tem que usar o creme dental e a escova! Mas pra quê? Para os seus dentes carinho lindinhos, saudáveis, sem bafo e sem carinho! É verdade, Maria Clara! Você tem razão! Aqui é a sua escova! Tá bom, Maria Clara! Agora eu vou escovar meus dentes direitinho! Olha só! Agora um sorriso brilhante! Muito bem, Jéssica! Parabéns! Na escola... Oi, professora! Oi, Jéssica! Oi, Maria Clara! Oi, Jéssica! Jéssica, o que aconteceu com a sua roupa? Maria Clara, não tem nada de errado com a minha roupa! Jéssica, posso ir na sua casa hoje de novo? Claro, Maria Clara, eu vou adorar! Meninas, por hoje é só! Até amanhã! Até amanhã, professora! Vamos, Maria Clara, pra minha casa? Na casa da Jéssica! Nós vamos brincar de quê, Maria Clara? Brincar, Jéssica! Nós vamos, é, arrumar essa sua roupinha! O que tem de errado com a minha roupa? Ela está cheia de pelo! Precisa tirar! Deixa comigo! Bem melhor! Nossa, sabe que eu nem tinha reparado que tinha tanto pelo na minha roupa? Jéssica, e que tal agora eu escolher uma roupa bem fashion pra você? Posso dar uma olhada no seu corpo? Uma roupa bem fashion pra mim? Tá bom! Claro que pode! Vamos lá! Jéssica, o que significa isso? O Ai, Maria Clara é o meu cobertor! Ai, Jéssica, eu tô dizendo dessa bagunça aqui! É, então... Jéssica, o nosso guarda-roupa tem que estar arrumadinho! As roupas dobradinhas no cabide! Tá bom! Jéssica, eu já arrumei isso aqui tudo! Agora é a sua vez! Tá bom, Maria Clara! Prontinho, Maria Clara! E agora? E agora vamos escolher o seu look! Não, não, muito quente! Eu adorei essa! Super fashion! Tá bom, Maria Clara, agora eu vou me trocar! Na escola... Oi, gente! Oi, Jéssica! Nossa, Jéssica, você ficou muito bonita! Mas você não tem escova de cabelo na sua casa, não? Não, pra que escova de cabelo? Eu arrumo assim, ó! Jéssica, eu acho que depois da escola eu vou ter que ir na sua casa de novo! Tá bom, Maria Clara, eu fico muito feliz de ter uma amiga! Olha, o sino! Vamos! Na casa da Jéssica! Jéssica, senta aqui que eu vou arrumar o seu cabelo! E escova! E escova! Ai! Ai, Jéssica, me desculpe, mas o seu cabelo tá muito difícil de pincar! Agora sim, você está linda com acessório e tudo na escola! Uau, meninas! Nossa, hoje vocês estão lindíssimas! Obrigada, professora! Tá orgulhosa de mim, né? Galerinha, nós sempre temos que cuidar da nossa higiene pessoal! E da nossa aparência também! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!